Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos nesse vídeo. Estou gravando um vídeo simples, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a tirar algumas dúvidas que você possa ter sobre o aplicativo do momento de renda extra, que é o Instaprêmio. Será que o Instaprêmio realmente funciona? Será que o Instaprêmio vai pagar de verdade? Como que é a forma de pagamento? O que você tem que fazer lá dentro para ganhar dinheiro? É isso que eu vou falar aqui para vocês e falar quanto que você pode esperar para conseguir aí com esse aplicativo, tá? E antes de mais nada, antes que eu acabe me esquecendo aí de falar desse ponto mais importante, eu vou prevenir de fazer com que você perca o seu dinheiro. Por quê? Porque eu tenho visto aí muita gente reclamando de perder dinheiro ao tentar comprar o Instaprêmio. O que está acontecendo? A pessoa vai lá, paga, faz todo o procedimento ali do cadastro e na hora de receber o aplicativo não recebe. O que tem acontecido? Como ele está sendo muito falado, é um dos aplicativos mais rapados do momento, todo mundo querendo comprar e é onde as pessoas oportunistas aparecem. Eles estão clonando o site oficial, fazendo igualzinho na hora que a pessoa compra no Pix, crédito, débito, ela não recebe o aplicativo e ainda perde o dinheiro dela, tá? Então, para te ajudar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário, para você não ter esse tipo de dor de cabeça, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Assim que você baixar o aplicativo, você já vai ver que ele serve tanto para iOS quanto para Android, tá? Então, esse problema você não vai ter. Você vai ver que tem umas tarefas para você fazer lá dentro, que é de publicações, tá? Então, o nome já diz Instaprêmio. Então, ele é vinculado ali com a plataforma do Instagram, que é a plataforma maior do mundo aí hoje, vamos dizer assim, em termos de acesso. E lá você vai encontrar muitas marcas, muitos influencers famosos ali, que tem ali alguns produtos para divulgar e tudo mais. E tudo que você precisa fazer é dar like, é fazer alguns comentários ou outros ali, porque isso vai impulsionar para o Instagram. O Instagram vai entender que aquela publicação é boa, porque imagina um monte de pessoas engajando ali e é isso que eles procuram. É claro que ninguém ia fazer nada de graça e é por isso que eles pagam as pessoas para acontecer isso, tá? Então, assim, quanto mais você fizer, obviamente, mais você vai receber dentro desse aplicativo. Agora, sob a expectativa de pagamento, de money mesmo, de cash, que é o que a gente quer, não dá para você ficar rico ou rica, tá? Isso você tira da sua cabeça, que isso não vai acontecer, você tem que colocar na sua cabeça e pôr os pés no chão, que é um aplicativo de renda extra e dá para você ficar em torno ali de uns 800 até uns 1.300 reais, trabalhando ali uns 15 minutinhos por dia, que eu acho que é o suficiente e é muito bom por dois motivos. O primeiro, né, é só pelo fato de você poder trabalhar de onde você tiver um acesso à internet, e o seu smartphone já vale a pena demais. E o segundo, por ser um valor que vai estar somando na sua conta, não vai te subtrair em nada, então isso já vale a pena demais. Hoje em dia existem vários aplicativos, mas poucos pagam de verdade e poucos também pagam um valor tão bom quanto o do Instapremium, tá? Então é por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui, vale a pena sim. Você só precisa tomar esses cuidados, principalmente de cair em sites que não são oficial, tá? Por isso que eu deixei o link aqui na descrição, fixado no primeiro comentário e eu espero ter te ajudado.